Tem 25, processo 48.500, 22.60, 2014, 2019. Proposta de abertura de audiência pública, com vistas a acolher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da regulamentação sobre a caracterização de carga e do sistema elétrico de que trata o módulo 2 dos procedimentos de distribuição de energia elétrica no sistema elétrico nacional. Diretor relator, doutor José Grossa. No item 35 da Agenda Regulatória Indicativa da ANEL, BN 2014-2015, o constatividade é aprimorar a regulamentação da campanha de medidas de que trata o módulo 2 do Prodício. A agenda definiu a abertura de audiência pública no primeiro semestre de 2014. Por meio de nota técnica 63 da SRD, de 18 de junho de 2014, ela apresentou as propostas de aprimoramento para a atual regulamentação sobre a caracterização da carga e do sistema elétrico, juntamente com a análise do impacto regulatório. regulatório. É o relatório. Procuradoria. Trata-se proposta de abertura de audiência pública para alterar a regulação do módulo 2 do Prodício. Matéria de competência da ANEL do artigo 3º, inciso 19, precedida de audiência pública por força do artigo 4º, parágrafo 3º, da Lei 9.427. Matéria, portanto, em condição de ser submetida à audiência pública. No processo de definição das tarifas de referência, é necessário o conhecimento do comportamento da carga e do carregamento das redes nos diversos subgrupos tarifários, o que implica na coleta de dados e posterior análise de seu comportamento. Tal processo envolve a realização de campanhas e medidas pelas constitucionárias a fim de caracterização de carga no sistema elétrico. A atual regulamentação sobre o tema foi fundamentada em definições introduzidas na década de 80. Por isso, a proposição de aperfeiçoamento afigura-se de suma importância. Em síntese, as propostas de aprimoramento referem-se, primeiro, a uma melhor organização textual da matéria constante do módulo 2 do Prodício, segundo, a exigência de campanhas e medidas para todos os constitucionários de distribuição, e, por fim, as alterações nas estratificações para as unidades consumidoras. Ressalta-se, por fim, que as propostas de alteração na regulamentação foram fundamentadas em estudo conduzido por uma empresa de consultoria contratada pela ANEL e também na experiência da SRD sobre a matéria. Diante do exposto e considerando do que conta o processo, voto pela instalação de audiência pública, com vista a subsidiar o processo de aprimoramento da regulamentação, sob a caracterização da carga do sistema elétrico na modalidade de intercâmbio documental, com o período de contribuição entre 27 de junho até 11 de agosto e 14. É o voto. Em discussão. Em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamamos a decisão da diretoria, pela instalação de audiência pública, com vista a subsidiar o processo de aprimoramento da regulamentação sobre a caracterização da carga do sistema elétrico na modalidade de intercâmbio documental, com o período de contribuição de 27 de junho a 11 de agosto de 2014. Próximo voto. Obrigado.